Agora é a hora para a Inter de Milão. No dia 21 de dezembro de 2012, um grande acontecimento está por vir. Nesse dia, o mundo vai parar. As pessoas estarão atentas na TV. Cidadãos de diferentes povos estarão juntos na expectativa do que poderá acontecer. Afinal, ninguém quer cair num grupo da morte. Não perca o sorteio da Copa Bridgestone Libertadores 2013. Quem joga contra quem? Confira nesta sexta, ao vivo, meio-dia, só no Fox Sports.